Bom, galera, então hoje, continuando o papo de funções, agora a gente está vendo função quadrática, ok? Vambora! Então, ó, continua, pra mim, por favor, resumo teórico, não se esqueça, vocês têm que escrever no caderno, tá? Vértice de uma função quadrática. Se o A for um número maior do que zero, significa dizer que a parábola tem concavidade voltada pra cima. Já se o A for um número menor do que zero, for negativo, isso significa dizer que a parábola é concavidade voltada pra baixo. Tudo bem? Bom, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, que é o ponto mais baixo dessa parábola, ou esse ponto aqui, que nesse caso é o ponto mais alto dessa parábola, é o que a gente chama de vértice, vértice da parábola, vértice de uma função quadrática, ok? E é esse cara que eu vou tentar olhar hoje, estudar hoje com os senhores. O que é o vértice? Vamos começar por isso? Então, anotem pra mim, galera. Vértice é um ponto da parábola onde a função, então faltou um aqui, onde a função muda de monotonicidade. Vamos tentar entender o que que significa uma coisa monotônica, o que que significa classificar uma função quanto a monotonicidade. Bom, se a parábola for concavidade voltada pra cima, eu quero que vocês entendam que ela começa lá em cima, pessoal, lá no mais infinito. Aí ela vai descendo, 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 até chegar nesse vértice. Quando ele chega no vértice, há uma mudança de monotonicidade. Como assim? Ela deixa de ser decrescente, e ela passa a ser crescente. Então, o vértice é exatamente o ponto onde ela deixa de ser decrescente, passa a ser crescente, na parábola concavidade voltada pra cima. E na parábola concavidade voltada pra baixo, já é o contrário. Como assim? A monotonicidade, ela começa primeiro crescendo. Então, a primeira função começa no menos infinito, aí ela cresce, 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 chega nesse ponto chamado de vértice, onde ela muda de monotonicidade, ou seja, ela deixa de ser crescente, e a partir do vértice, ela passa a ser decrescente. Então, quando eu falo mudar de monotonicidade, é isso. Então, coloca lá, abre parênteses na definição. É a função deixar de ser crescente e passar a ser decrescente, ou vice-versa. Ser decrescente, passar a ser decrescente. Tá bom? Esse é o conceito de vértice. E de novo, quando você olha pra parábola concavidade voltada pra cima, esse ponto aqui está associado a um valor mínimo. E quando você olha pra parábola concavidade voltada pra baixo, esse ponto aqui está associado a um valor máximo. E esse ponto, esse ponto onde há essa mudança de monotonicidade, tanto faz a parábola concavidade pra cima ou pra baixo, é o que a gente chama de vértice. E olha a definição. A definição de vértice é um ponto pessoal. Se é um ponto, significa dizer que tem dois valores associados a ele. Existe o tal do x, existe o tal do y. Tudo bem? Todo ponto tem abcissa e ordem nada. Tem x e tem y. Que nesse caso especial, é o x de que ponto? É o x do vértice. E é o y de que ponto? É o y do vértice. Cálculo do x do vértice. Tem três formas diferentes de você pensar em como determina o x do vértice. Pessoal, o primeiro modo é olhando pro gráfico da parábola. Eu desenho a parábola concavidade pra cima só pra ilustrar, mas tanto faz. Podia ser pra baixo também. Onde mesmo que o gráfico de uma parábola corta o eixo x, não só parábola, de qualquer função, corta o eixo x? O gráfico de qualquer função corta o eixo x nas suas raízes. Então, nesse caso, você vai ter duas raízes, que a gente chama de x1 e x2. Essa reta que passa exatamente no meio, essa reta que passa exatamente no vértice, é chamada de eixo de simetria. O eixo de simetria contém o vértice e esse valor, quando você pega e joga no eixo x, esse valor é o tal do x do vértice. E o que eu tenho que perceber a respeito do x do vértice? É que ele é o ponto médio do segmento formado pelas raízes. Então, se eu pegar as raízes como extremos de um segmento de reta, o x do vértice tá exatamente no meio, tá exatamente no ponto médio. E como que a gente faz pra determinar coordenadas do ponto médio? A gente estuda lá na geometria analítica. Você simplesmente soma os dois valores e divide por dois. Mas a média aritmética. Então, esse é o primeiro modo que você tem de determinar o x do vértice. Pessoal, você vai fazer a média aritmética entre x1 e o x2. Então, vai ficar a primeira raiz x1 mais a segunda raiz x2 dividido por dois. Isso por quê? Porque o x do vértice é o ponto médio daquele segmento formado com extremidades nas raízes. Isso porque existe o tal do eixo de simetria da parábola. Média aritmética das raízes. Se você quiser colocar aí, pode colocar, tá? x do vértice é a média aritmética das raízes. Segundo modo de se determinar o x do vértice é através da fórmula. Como é que seria a fórmula? Pessoal, a fórmula parte exatamente dessa definição, que é x1 mais x2 dividido por dois. O grande lance é, o que é x1 mais x2? x1 mais x2 é a soma das raízes. Já que x1 mais x2 é a soma das raízes, tem uma formulazinha para determinar a soma das raízes, que a gente viu na última aula. Pessoal, a soma das raízes é dada por menos b sobre a. Então, vai ficar menos b sobre a, dividido por dois, isso é o x do vértice. Porque menos b sobre a é a soma das raízes. Ou seja, se você conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, você vai ter que o x do vértice é menos b, dividido por dois a. Essa é a formulazinha do x do vértice. Não tem essas duas formulazinhas na cabeça, tá bom? x do vértice é a soma das raízes por dois, x1 mais x2 por dois, média aritmética. E a mesma fórmula, só que colocando menos b sobre a como a soma, então o x do vértice fica menos b, dividido por dois a. E agora o cálculo do y do vértice, ok? Pessoal, tem duas formas também de você calcular o y do vértice. E aí, principalmente para a prova da NB, eu prefiro o primeiro módulo. Como é que seria o primeiro módulo? Coloque o x do vértice no buraco da função. Colocar o x do vértice no buraco da função, você encontra, nesse caso, o y do vértice. Como é que eu escrevo isso utilizando uma linguagem matemática? Você pode colocar assim, ó, o y do vértice é igual ao f do x do vértice. Quando eu falo f do x do vértice, o que você tem que ter na cabeça é isso, que o x do vértice vai ser colocado no buraco da função. O buraco é sempre o valor do x, né? Como eu falei, é assim que eu quero que vocês façam na prova da NB. Porque geralmente um dos itens é o x do vértice e o outro item é o y do vértice. Então você já tem um e você encontra o outro, beleza? Mas se você quiser diretamente ir para o y do vértice, tem uma formulazinha, que seria o segundo modo, e a formulazinha do y do vértice é menos delta sobre 4a. Menos b sobre 2a é o x do vértice, menos delta sobre 4a é o y do vértice, ok? Aqui, pessoal, tem uma observação que eu queria fazer com os senhores, uma observação bem importante. Ó, anotem para mim. O valor máximo ou mínimo de uma função quadrática é dado pelo y do vértice. Sempre, tá bom? Se o cara perguntar qual o valor máximo dessa função, primeira coisa que você tem que ter, se é valor máximo, a parábola é concavidade voltada para baixo, tá bom? Então a parábola é concavidade voltada para baixo, que tem valor máximo. Segunda coisa, é um ponto. E o que ele quer? O y do vértice. O valor máximo de uma função é sempre o y do vértice. Ou o valor mínimo. Se é valor mínimo, a parábola é concavidade voltada para cima, aí tem valor mínimo, aí é o y do vértice. De teoria que eu queria para hoje é isso. Agora a gente vai para os exercícios. E o mais difícil que tem é, dentro de uma contextualização, saber, sacar, se o cara está querendo o x do vértice ou se está querendo o y do vértice. Aí é isso que eu quero treinar com vocês hoje. A primeira questão que eu queria fazer com os senhores é estar na página 55, questão número 6. Usando uma unidade monetária conveniente, o lucro de uma empresa com a venda de uma unidade de certo produto é dado por x menos 10. Então essa é a primeira informação que eu queria anotar, tudo bem? Isso é o lucro de uma unidade. É igual a x menos 10. Conceito de lucro, isso tem que ter sempre na cabeça. Não pode ir para uma prova de vestibular sem ter conceito de lucro. Pessoal, o que seria o conceito de lucro? O conceito de lucro é sempre o quê? O quanto que você ganha menos o quanto que você perde. Ou o quanto que você vende menos o quanto que te custou. Então nesse caso é sempre o preço de venda menos o preço de custo. Isso tem que estar na cabeça sempre. O enunciado vai falar isso para a gente, mas se ele não falasse, você tinha que ter isso. O que é x, galera? x vai ser preço de venda. E o que vai ser 10? Preço de custo. E essa subtração é o que nós chamamos de lucro. E ele vai falar isso, quer ver? Sendo x o preço de venda, já até escrevi isso lá. E 10 o preço de custo, já está escrito isso lá. Continuando a leitura. A quantidade vendida a cada mês depende do preço de venda e é igual a 70 menos x. Então agora ele deu uma outra informação. Quantidade vendida é igual a 70 menos x. Continuando. Nas condições dadas, o lucro mensal. Essa palavrinha é a palavra-chave que tem denunciado na questão, pessoal. O lucro mensal. Cuidado. Isso aqui é lucro de uma unidade. Ok? O lucro mensal obtido com a venda do produto é dado com uma função quadrática y igual a f de x. Determine o valor máximo desse lucro na unidade monetária conveniente. Paladrinha-chave. A palavrinha-chave da pergunta é máximo. Essa é a palavrinha-chave. Se ele me falou que isso é uma função quadrática e tem valor máximo, conclusão direta. Se é uma função quadrática e tem valor máximo, quer dizer que esse gráfico é uma parábola com cavidade voltada para baixo. Somente uma parábola com cavidade voltada para baixo tem esse ponto chamado de vértice associado ao valor máximo da função. Sobe e trava. Ela trava no vértice. Então ela tem um limite superior. E esse limite superior é o vértice associado ao valor máximo dela. Pessoal. E ele falou o quê? O lucro mensal. Primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar essa função lucro mensal. E para encontrar o lucro mensal, vê se vocês concordam comigo. Vai ser o lucro de uma unidade, lucro de uma coisa, vezes a quantidade que você consegue vender, multiplicado pelo total de coisas. Então o lucro total, ou o lucro mensal, vai ser o lucro de uma unidade, multiplicado pela quantidade vendida. Montando essa função, então, vai ser função L de lucro, que depende da variável X, dado pelo lucro de uma unidade, que é isso aqui, X menos 10. Que é uma função predominomial do primeiro grau, multiplicado pela quantidade vendida, que é isso aqui, 70 menos X. Que é outra função polinomial do primeiro grau? Uma função do primeiro grau, multiplicada por uma função do primeiro grau, vai dar uma função polinomial do segundo grau. Sempre, tá bom? Esse é um conceito que é bem interessante vocês terem na cabeça. Se eu pego uma função do primeiro grau e multiplico por outra função do primeiro grau, esse produto vai ser uma função polinomial do segundo grau. Gráfico, uma parábola. Essa é uma parábola concavidade voltada para o quê? Para você descobrir a concavidade da parábola, é o valor do A. E quem que é o A? O coeficiente do X ao quadrado. E para encontrar X ao quadrado, você tem que multiplicar o X pelo X. Olha aqui, pega esse X e multiplica por esse X. A minha pergunta é, X multiplicado por menos X vai dar positivo ou negativo? Vai dar negativo, vai dar menos X ao quadrado. Se o A, que é o coeficiente do X ao quadrado, for negativo, a parábola é concavidade voltada para baixo e faz sentido, então, perguntar o valor máximo. Toda vez que eu falo de valor máximo, associa ao vértice. E quando eu falo vértice, eu estou falando de ponto. E quando eu falo de ponto, tem dois valores associados a ele. E a pergunta agora é, o que ele quer do vértice? Ele quer o X do vértice ou ele quer o Y do vértice? Para você responder essa pergunta, que é de suma importância, os senhores têm que olhar e prestar muita atenção em quê? Na contextualização. Então, os senhores têm que verificar, lendo o texto, o que significa a função e o que significa a variável dentro do contexto. Vamos lá, me ajudem, por favor, nessa identificação. Nome da função, função L. E o que é função L? Lucro. É um lucro mensal. E todo e qualquer lucro é dado em uma unidade monetária. Vamos colocar reais. Ok? Que depende da variável X, pessoal. O que é a variável X dentro do contexto? Ele me fala, ó. X é o preço de venda. Então, tem que colocar aqui, preço de venda. E como é preço, também é dado em reais. Então, todo e qualquer problema que está associado ao vértice, pode fazer duas perguntas e eu vou fazer a primeira delas. Presta atenção. Primeira pergunta, qual é o lucro máximo? Segunda pergunta, qual é o preço de venda para obter lucro máximo? A primeira coisa que eu quero que os senhores percebam é que tanto na primeira pergunta quanto na segunda pergunta eu mencionei lucro máximo. E é só porque eu falei lucro máximo que você associou ao vértice. Ok? Mas as perguntas foram diferentes. A primeira pergunta, qual é o lucro máximo? Pessoal, eu estou perguntando sobre o lucro ou eu estou perguntando sobre o preço de venda? Nesse caso, qual é o lucro máximo? Eu perguntei sobre o lucro. Se eu perguntei sobre o lucro, eu estou perguntando alguma coisa sobre a função ou alguma coisa sobre a variável? Se eu falei qual é o lucro, eu estou perguntando alguma coisa sobre a função. E toda vez que eu perguntar sobre a função, a sua resposta é o y do vértice. Função é y. Sempre f de x igual a y. Tudo bem? Atenção, atenção. Segunda pergunta. Segunda pergunta é, qual é o preço de venda para que eu obtenha lucro máximo? Na segunda pergunta, eu perguntei qual é o preço de venda. Se eu perguntei qual é o preço de venda, você tem que responder sobre a função ou sobre a variável? Se eu perguntei qual é o preço de venda, pessoal, é a variável, preço de venda. Então, se é a variável, é o x. Se é o x, a sua resposta é o x do vértice. Então, perceba que numa prova, para você identificar se o cara quer o x do vértice ou o y do vértice, o que conta, o que é importante, é a sua leitura e interpretação do texto. Mas aí já vem uma dica para vocês. Você já identifica qual é o nome da função, l, e qual é o seu significado, lucro mensal. Qual é a variável, x, e qual é o seu significado, aqui, preço de venda. E aí você vê se ele quer qual é o lucro ou qual é o preço de venda. Essa talvez seja a parte mais importante da aula de hoje. Então, ó, um erro comum é a galera chegar e falar, na hora que lê a pergunta, para no meio do caminho. Então, determine o maior valor desse lucro, ok? Não pode, vai até o final, porque no final ele pode mudar a pergunta, tá? Então, leia tudo para você interpretar de forma correta. Então, o cara pergunta, determine o valor máximo desse lucro na unidade monetária que divida o resultado do texto. Então, ele perguntou sobre o lucro, ele perguntou qual é o y do vértice. Essa é a pergunta do cara. Identificado isso, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o y do vértice. Mas primeiro eu vou encontrar o x do vértice. E para encontrar o x do vértice, pessoal, isso aqui é quase a forma fatorada, né? Essa função. Então, na forma fatorada, eu sempre aconselho, como primeiro passo, encontrar as raízes. Como é que eu faço para encontrar as raízes de qualquer função? Para encontrar as raízes de qualquer função, você pega a função igual ela a zero e resolva essa equação. Na forma fatorada, qual teoria você tem que ter? Quando que o produto de duas coisas é igual a zero? Quando o primeiro foi igual a zero, aí você vai ter x menos 10 igual a zero. Ou, quando o segundo foi igual a zero, aí você vai ter 70 menos x igual a zero. E aí fica fácil de você encontrar as raízes. Daqui você passa o 10 somando, você vai falar, então, que o x é igual a 10 e a primeira raiz, que eu vou chamar de x1. E aqui você passa o x para o outro lado somando, você vai encontrar a segunda raiz, x2 igual a 70. Então dá pra olhar pra cá, ó, encontrar as raízes. A primeira raiz tá aqui, zerar esse fator, que é 10. E a segunda raiz tá aqui, ó, zerar esse fator, que é 70. Eu acho que, de repente, de cabeça, dá até pra gente ver isso aí fácil. Ok? Tendo as raízes, você encontra fácil, fácil o quê, pessoal? O x do vértice. Quem que vai ser o x do vértice? É a média aritmética entre as duas raízes. Ou soma as duas e divide por 2. Então, aqui, pessoal, o x do vértice vai ser igual a primeira raiz, que vale 10, mais a segunda, 70, dividido por 2. O x do vértice é 40. Eu coloquei como reais, né? Mesmo o problema não ter falado que era real, mas eu assumi sendo real. 40 reais. Qual é o significado disso? Pessoal, o vértice é um ponto. O x do vértice é você pegar esse ponto e jogar ele no eixo x. Tá aqui, 40 reais. Isso é o valor que, se você coloca no buraco, você encontra o máximo. Isso é, no caso do contexto, o preço que você deve vender o seu produto pra obter o lucro máximo. Mas qual é o lucro máximo? O lucro máximo é o y do vértice. E como é que você faz pra encontrar o y do vértice? É o f do x do vértice, ou seja, coloca o x do vértice no buraco da função. Então, o y do vértice vai ser igual... Coloca no lugar do x, pessoal, o que você acabou de encontrar, que é 40, fica 40 menos 10. Que multiplica no lugar do x, de 40, fica 70 menos 40. Ou seja, o y do vértice vai ser igual a 30 do primeiro fator, vezes 30 do segundo fator. Isso vai dar 900, 900 reais. E essa é a resposta do problema, né? 900 reais, que é o y do vértice. Então, se eu colocar aqui, pessoal, o eixo y sendo aqui, eu encontrei esse número, ó, esse valor aqui. Esse valor é 900, que é o preço máximo que essa função pode ter. A imagem é daqui pra baixo. Então, quando eu coloco um produto a 40 reais, o preço é máximo. Vamos só dar uma analisada no gráfico aqui? Pessoal, existem duas raízes. A menor raiz que a gente encontrou é 10, e a maior raiz que a gente encontrou é 70. Se você vender a 10 reais, você não tem lucro. O lucro é zero. Se você aumenta de 10 reais até 40 reais, a função, ela cresce. Então, você tem um lucro crescente. A 40 reais, você atinge o valor máximo desse lucro, que é de 900 contas. Agora, à medida que você vai aumentando o preço do seu produto, o seu lucro vai caindo. O seu lucro vai caindo até chegar de novo a zero. O lucro igual a zero, quando você colocar 70 reais. Gente, a 10 reais o lucro é zero. Por quê? Porque o seu preço de custo fica igual ao preço de venda. Então, se você vender o seu produto no mesmo preço que custou, o lucro é zero. Esse é o motivo aqui de zerar a 10 reais. Ok? E se você colocar 70 reais, o lucro também é zero. Por que o lucro é zero? Porque vai zerar a segunda parte. A quantidade vendida zera. Ninguém compra o seu produto. Ok? E aí, você tem que achar um preço que a gente chama de preço de equilíbrio. E esse preço de equilíbrio é visando o maior lucro possível, que é de 40 reais. 40 reais seria o preço ideal para você ter um lucro máximo. Nem muito barato, porque 10 conto, seu preço de custo fica igual ao preço de venda. E nem muito caro, 70 conto, porque daí ninguém compra. Aí você conseguiu estabelecer ali uma função que vai modelar isso para vocês. Tá bom? Muito legal essa questão contextualizada. Muito boa. Essa que é uma prova do ANIB, questão número 16. Diz aí para a gente. No processo de digestão, várias enzimas estão envolvidas. Cada uma atua em condições específicas de pH sobre um tipo de substrato em determinada parte do trato digestório. Muito bem. Considere que a figura que está ao lado ilustre a dependência da taxa da atividade simática com pH para três enzimas diferentes atuantes no sistema digestório. E suponha que as três curvas A, B e C mostradas na figura sejam respeitivamente os gráficos das funções em que X representa o pH. Então ele deu, gente, três equações. A primeira da enzima A, que seria essa aqui, a enzima A. E essa aqui é uma parábola com cavidade voltada para baixo, porque é uma função do segundo grau com X quadrado negativo. Depois, o cara deu A da B, também é menos três X quadrado. Então, a enzima B também é uma parábola com cavidade voltada para baixo, com A negativo. E ele deu também da enzima C, menos oito X quadrado, que está aqui. Ok? Então ele deu o gráfico das três funções aí e pediu para você julgar os itens e tal. Vamos embora. Vamos ver aí. E tem um. Pessoal, a enzima A atinge sua taxa de atividade máxima quando o nível de pH é igual a dois. Atenção. Então ele quer falar de qual função? A função é de a enzima A, que depende da variável X. Ou seja, a primeira função, que é dada por menos X quadrado, mais 5X, mais 6. Pessoal, ele falou uma palavra importante no texto. Qual palavra que ele falou? Taxa de atividade máxima. Se ele falou essa palavra máxima, que é a palavra em destaque, você tem que olhar para esse ponto, que é o vértice. Ok? E perceba que a vértice está associada ao valor máximo. Limite superior. Para frente ela trava. Para cima ela trava. Ok? Beleza. Vamos lá. Agora o que ele quer? Ele quer o X do vértice ou ele quer o Y do vértice? Para você saber se ele quer o X do vértice ou o Y do vértice, você vai ter que interpretar a questão. O que significa a função E? Pessoal, a função E seria o Y. E o Y é a taxa de atividade enzimática. Então, a função é a taxa enzimática de atividade enzimática. Muito bem. E o que significa a variável X? Bom, a variável X seria a do eixo deitado. O eixo deitado é o eixo X. E o eixo X representa pH. Então, ele pode fazer duas perguntas. Pergunta número 1. Qual é a atividade enzimática máxima? Pergunta número 2. Qual é o pH que gera taxa de atividade enzimática máxima? Bom, e aí você tem que responder para mim se o cara quer qual é a taxa ou qual é o pH. Vamos ler de novo com cuidado, carinho e atenção o enunciado. E tem um, a enzima A atinge sua taxa de atividade máxima quando o nível de pH é igual a 2. A pergunta do cara é esse 2. Pessoal, e esse 2 é qual é o pH. Qual é o pH que o quê? Que gera taxa de atividade máxima. Se o cara perguntou qual é o pH, ele perguntou sobre a função ou sobre a variável? Ele perguntou sobre a variável. Se ele perguntou sobre a variável, a sua resposta é o X do vértice. Ok? É essa leitura e essa interpretação na hora de uma prova que os senhores têm que ter. Então, no caso, ele está perguntando qual é o X do vértice e aqui eu vou fazer pela formulazinha. A formulazinha do X do vértice é menos B sobre 2A. Menos B sobre A é a soma. Menos B sobre 2A é o X do vértice. Pessoal, menos B é troca o sinal do B. Troca o sinal do B, vai dar menos 5, dividido por 2A, dividido por menos 2. Primeiro, isso vai dar positivo. O X do vértice vai dar 2,5. Ele pergunta, é igual a 2? O item 1 é o item errado. Item 2. No item 2, ele pergunta para nós, a enzima B não apresenta taxa de atividade quando o pH estiver no intervalo tal e tal? Hum, o que você tem, então? A enzima B seria essa parábola com cavidade voltada para baixo. Ok? Aqui a taxa enzimática é 0, aqui a taxa enzimática é 0, onde o gráfico corta o eixo X nas suas raízes. Bom, antes desse valor, a taxa enzimática é negativa. E dentro de uma contextualização, não existe taxa de atividade enzimática negativa. Então, com certeza, pessoal, qual é o conceito que eu tenho? Do pH igual a 1 até esse pH aqui, que representa a raiz da função, ela não é ativada, essa enzima não é ativada no sistema digestório. Ela é ativada com o pH compreendendo entre as raízes, onde ela tem atividade positiva, onde ela assume o valor máximo, depois decresce. Chegando aqui na segunda raiz, ela zera de novo, mas ela zera também para frente. Para frente, ela não vai ter mais nenhuma atividade enzimática. Então, o que ele está perguntando desse jeito? Ele está perguntando assim, a enzima B não apresenta taxa de atividade quando o valor de pH estiver entre menos 1 e 5? Então, eu sei que daqui até aqui não tem atividade. Então, ele está perguntando, esse número é 5? Ou união com 8 até 10? Então, ele está perguntando daqui para cá, 10 é esse valor. Ele está perguntando 8. Ou seja, pergunta do cara, as raízes dessa parábola são 5 e 8? É isso que ele perguntou. Bom, eu estou falando da enzima B e eu quero encontrar as raízes dessa função. Como é que você faz para encontrar as raízes de qualquer função? Pega a função e iguala ela a 0. Ok? Você tem duas formas de fazer isso. A primeira é por máscara e a segunda é por soma e produto. Como ele já deu as raízes, como ele perguntou se as raízes seriam exatamente o 5 ou o 8, dá para fazer por soma e produto sem julgar o item, sem resolver, sem encontrar as raízes. Ok? Bom, de acordo com a aula passada, qual é a formulazinha da soma? A formulazinha da soma é menos B sobre A. Pessoal, e qual é a formulazinha do produto? A formulazinha do produto é C sobre A. Então, vamos lá. Troca o sinal desse B. Vai ficar menos 39, dividido pelo A, menos 3. E isso vai dar positivo e dando 13. Vamos fazer o produto? É o C, que é menos 120, dividido pelo A, que é menos 3. Também vai dar positivo e dando 40. Pergunto, será que essas duas raízes, x1 e x2, pessoal, vai ser igual a 5 e 8? Pergunto, confere, 5 mais 8, a soma dá 13, beleza, conferiu. Depois, 5 vezes 8, o produto, 5 vezes 8 dá 40, beleza, bateu. O que torna, então, o segundo item, o item correto. Eu simplesmente verifiquei se 5 ou 8 são as raízes por soma e produto. Está verificado, item correto. Para resolver, você podia fazer básica, sem problema algum. Item 3. No item 3, ele pergunta para nós, a taxa de atividade máxima da enzima C é inferior a 8.3? Pessoal, a enzima C seria essa parábola com cavidade voltada para baixo. Toda vez que ele falar a palavra máxima de uma parábola com cavidade voltada para baixo, você interpreta como sendo o ponto vértice. E aí, então, ele pega a terceira função, que é a função E de C, dada por essa lei de formação. Deixa eu colocar ela aqui. Menos 8x² mais 128x menos 504 é a taxa enzimática, de atividade enzimática da enzima C. Beleza? E aí, o que ele pede? Ele pede o x do vértice ou o y do vértice? Ele quer qual é a taxa de atividade enzimática ou ele pergunta qual é o pH? Lendo de novo com carinho e atenção, a taxa de atividade máxima da enzima é inferior a 8.3? Bom, ele não quer nada com o pH agora. Ele quer simplesmente qual é essa taxa. Então, ele quer o y do vértice. Vou fazer pela formulazinha aqui, tá bom? Então, o y do vértice vai ser igual a menos delta sobre 4a. E quem é esse delta? Esse delta é d² menos 4c. Vamos lá? Então, esse delta é o valor de d, que é 128², menos 4 vezes o a, que é menos 8, vezes o c, que é menos 504. Então, esse delta vai ser igual... Vamos jogar na nossa calculadora? Primeira conta, eu vou fazer o 128², eu faço 128, aperto vezes e aperto igual. Bom, não precisa fazer 128 vezes 128, tá bom? Vezes igual, a calculadora eleva ao quadrado. Beleza? Esse número vai entrar como positivo na memória. Então, você vai apertar esse N+, para você colocar ele na memória somando. Segundo valor, eu vou fazer 4 vezes 8, vezes o 504. Então, olha lá, 4 vezes 8, vezes 504, e aperto igual. A minha pergunta agora é, esse número vai dar positivo ou negativo? Cuidado, você tem menos no 4, menos no 8 e menos no 504. Menos vezes menos, vezes menos, dá negativo. Então, esse número 16.128 vai entrar na memória subtraindo, você vai apertar, então, N-, memória menos. Ok? E depois, memória resultante. Deu 256, seria o resultado da subtração todas. Então, esse delta vai dar 256. Cuidado, aqui não tem raiz de delta, tá bom? Aqui é só o valor de delta. E aí, para encontrar o Y do vértice, você vai fazer menos delta, ou seja, menos 256, dividido por 4A. 4 vezes menos 8, menos 32. Então, esse 256, a gente divide por 32, aperta igual, deu 8, o Y do vértice deu 1. O que torna, então, esse item inferior a 8.3? O item errado. Bora para o item 4, então. Então, as enzimas A e C estão ambas em atividades com pH variando no intervalo compreendido de 4.8 e 6.1? Ah, ele quer saber quando que as enzimas A e C, as duas, ambas, estarão em atividade. Pessoal, a enzima A vai entrar em atividade começando aqui no pH igual a 1. Aí, ela sobe, atinge o máximo, depois ela desce e ela vai ter o fim aqui. Esse é o intervalo de tempo, na verdade não é o tempo. Esse é o intervalo do pH onde ela vai estar em atividade. A enzima C, ela já é ativada nesse pH. E aí, ela atinge o valor máximo e depois ela faz até aqui. Esse é o intervalo do pH onde a enzima C é ativada. Pergunto, qual é o intervalo do pH em que ambas estarão ativadas? Não tem. Não existe uma interseção, porque o fim da primeira é aqui e o início da segunda é aqui. Não tem interseção nenhuma entre as curvas A e C, o que torna, então, o item 4 um item errado. O intervalo compreendido entre o pH 4.8 e 6.1? Falso. Não tem nenhum intervalo onde as duas estarão em atividades ao mesmo tempo, simultaneamente. Isso é que era o item 4, queria que a gente pensasse. Professor, se a terceira estaria certa, a taxa enzimática máxima deu 8. Ele fala que é inferior a 8,3. Opa, verdade, Rodrigo. Obrigado, obrigado, Dú. Então, ele está perguntando, encontrei 8 e ele está perguntando, essa é inferior a 8.3? Se a gente encontrou 8, o item é correto, né? Vamos lá. O item 5, então. Então, o valor do pH para o qual a enzima B e C apresentam taxas de atividades iguais. O que ele quer? Ele quer saber quando que a B e a C vão apresentar taxas de atividade enzimática iguais. Bom, a curva B, ela é essa curva que está aqui. A C já seria essa. Quando que eu olho no gráfico e verifico que elas são iguais? Nos pontos de interseção. Então, existe esse ponto aqui, que é o ponto onde esses gráficos se encontram. E ali, os dois valores são iguais. Como é que eu faço para encontrar o ponto de interseção entre o gráfico de duas curvas? Igual a elas. Então, você vai ter que pegar a lei de formação da enzima B, que é essa. Menos 3x² mais 39x menos 120. E igualar isso aqui, pessoal, a taxa da enzima C, que é essa. Menos 8x² mais 128x menos 15,4. E resolver essa equação. Ok? Bom, esse conceito é importantíssimo ter para qualquer prova de vestibular. Quando você iguala duas funções, você encontra o ponto de interseção entre essas duas funções. Para resolver isso aqui, eu vou somar 8x² dos dois lados. E aí, esse cara corta. Vai ficar menos 3 mais 8, vai ficar 5x². Depois, eu vou subtrair 128x dos dois lados, para que esse corte com esse. E aí, fica menos 89. E depois, eu vou somar 504 dos dois lados, para que esse corte com esse. E aí, vai ficar mais 384. Isso é igual a zero. E aí, cara, aqui, vou nem arriscar, só nem produto aqui, vou fazer páscoa, né? Bora, pessoal. Primeiramente, o valor de Δ. Δ é igual a B² menos 4C. E aí, o valor de Δ é o valor de B, menos 89². Menos o 4, vezes o A, que é 5, vezes o C, que é 3 vezes 84. Esse Δ vai ser igual aí, deixa eu pegar minha calculadora com os senhores. Vai ficar 89 vezes igual memória mais. Depois, 20 vezes 384, aperta igual memória menos. Ah, eu perguntei memória mais do outro lado, né? Memória menos, memória resultante. Agora sim, dá 241. E eu já vou tirar a raiz quadrada disso. Dá 15,52. Então, Δ deu 241. Vamos lá. Valor de X. Valor de X é igual a menos B, mais ou menos raiz de Δ sobre 2A. Ou seja, o valor de X dá menos B, que é 89, mais ou menos a raiz quadrada que eu tirei lá, que deu 15,52, dividido por 2A, que vai dar 10. Esse número, vamos somar com 89, dividido por 10, vai dar 10,45, é a primeira raiz. Em que essa, com certeza, não é a raiz que eu quero, porque o pH máximo aqui vale 10, né? Então, ele tá além disso aqui, eu quero um número com certeza menor do que 10, de acordo com o que eu enunciava a questão. Então, você vai ter que pegar a raiz X2, que vai ser igual a quem? Memória resultante, raiz quadrada. Ele dá o 15,85. Subtrai 89, aperta igual e divide por 10, né? Dá menos 7,34. Na verdade, positivo, né? Eu fiz 15 menos 10, na verdade, era 15 menos 89, era 39 menos 10. Então, esse número que tá aqui, ó, é mais ou menos 7,34. Ele pergunta, é superior a 8,1? O item é errado. Deu 7, alguma coisa. Então, vamos lá. Tem mais uma questãozinha que eu queria fazer com vocês. Pessoal, questão número 21 da prova do IB. Diz, um navio segue a rota entre as ilhas de Ronyara e Toquelau. O percurso entre Ronyara, Iaren, Banaba, Tarawa e Funafute pode ser considerado como parte do gráfico do polinômio P de X. Então, ó, Ronyara, Iaren, Banaba, Tarawa e Funafute, esse gráfico que tá aqui, ele fala que é da função P de X. O segundo percurso, que é entre Funafute, Matauta e Toquelau, também pode ser considerado como parte de um gráfico de um polinômio Q de X do segundo grau. Então, gente, ó, Funafute, Matauta e Toquelau também é o gráfico de uma função quadrática, só que aqui ele chama de Q de X. Se são funções quadráticas, ambos os gráficos são parábolas, ok? Na função P de X é uma parábola concavidade voltada para baixo, já na função Q de X é uma parábola concavidade voltada para cima. Continuando, hein? Conforme a figura abaixo que tá do lado, que também ilustra uma rota alternativa entre Ronyara e Funafute, correspondente a segmento de reta R, S e T, cuja soma deles é igual a 22. Então, ele falou, ó, que esse segmento aqui é R, esse segmento T, mais esse segmento S, se você somar os três, isso vai dar 22. Beleza? Considere que no sistema X ou Y as ilhas citadas correspondam aos seguintes pontos. Ronyara, 0, 0. Então, ó, Ronyara tá aqui. É a origem. Depois, galera, Iarem é 6 e alfa, então esse ponto tem coordenadas 6 e alfa, Banaba, 7 e beta, Tarawa, 8 e alfa, Funafute, gama e zero, Matauta, 19 e menos 2, e por fim, Toquelau, esse é delta, tá bom? Esse aqui é um delta minúsculo, delta e zero. E que a ilha de Matauta esteja sobre o vértice da parábola. Ah, ele falou que esse ponto é o vértice da parábola. Matauta é o vértice. Na função Q de X. Com base nisso, julgue os itens. A seguir, vambora, item 1 aí. Item 1, óleo, item 1. Pessoal, considerando que Q de X é igual a AX quadrado mais BX mais C, considerando essa função polinomial do segundo grau, Então, B sobre 2A é igual a menos Z9? O que o cara queria? Ele falou que a função Q de X, que é esse gráfico aqui, ó, que tá em laranja, a sua lei de formação é AX quadrado mais BX mais C. Afirmado isso, o que é B sobre 2A? Pessoal, o que lembra B sobre 2A? Ele queria que você lembrasse aqui do X do vértice. Como é que é mesmo a formulazinha do X do vértice? A fórmula é menos B sobre 2A. E se você lembrasse disso, você matava a questão. Ele afirmou, ele afirmou que matauta é o vértice. E o X dele, ele me afirmou que é 19. Ou seja, 19, que é o X do vértice, é menos B sobre 2A. Multiplicando por menos 1, você vai ter, então, que menos 19, troca o sinal, é igual a B sobre 2A, troca o sinal. E a partir daqui, você joga o item pra mim. O item 1 da questão é o item correto. O que diz o item 2? Quanto que vale a coordenada gama de Funa Frutti? Ele pergunta se isso é inferior a 12. Pessoal, quanto vale isso aqui, Funa Frutti? Bom, qual é o grande conceito que eu tenho que ter pra matar essa questão? O conceito-chave é o eixo de simetria da parábola. O que é o eixo de simetria? O eixo de simetria é uma reta que passa pelo vértice da parábola. Mas Banaba é o vértice da parábola? Pessoal, Banaba vai ser o vértice da parábola. Por quê? Ele não afirmou, tá? Nenhum momento ele afirmou. Você tinha que concluir que era. E como é que eu concluo isso? Bem rápido. Você vai concluir isso bem rápido fazendo o seguinte, ó. Iaren e Tarawa, eles têm o mesmo Y. Eles têm a mesma imagem. A imagem é a alfa dos dois. Ok? Então, se eles têm a mesma imagem, eles estão separados pelo eixo de simetria. Quanto é que vale o X de Iaren? Ele me deu. O X de Iaren, ele me deu aqui que vale 6. Quanto é que vale o X de Tarawa? O X de Tarawa, o problema também me deu, ó. Que vale 8. Consequentemente, o X do vértice, ele vai ser a média aritmética entre esses dois aqui. Porque ele vai ser o ponto médio entre o 6 e o 8. Então, ele vai ser 6 mais 8 dividido por 2. 6 mais 8 dá 14, por 2 dá 7. Então, o 7 é o X do vértice. Que se você perceber bem, é exatamente o X de Banaba. Ele falou que é 7. Então, vamos lá. Continuando a parada. Como ele é um eixo de simetria, significa dizer que essa distância daqui, ó, até aqui, que é a primeira raiz até o X do vértice, essa distância é igual, galera, a distância daqui até aqui, até a segunda raiz. Por causa do eixo de simetria. Ou seja, esse tamanho que eu acabei de descobrir aqui, que vai até o X do vértice, vale 7. Logo, esse tamanho do X do vértice até a outra raiz, também vale 7. Então, esse gama, essa distância toda, que vale 14. Bom, vamos lá. E o último item, pessoal, o item 3, que é o item mais difícil da questão. Bom, o cara pergunta quanto é que é a ordenada beta de Banaba. Vamos lá. Esse aqui vai ser o último item para a gente finalizar a aula de hoje. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, para eu descobrir a ordenada Y de Banaba, o que eu tenho? Você sabe que aqui é 7 e beta. Para eu descobrir esse beta, eu vou ter que descobrir a lei de formação dessa função. E como é que eu faço para encontrar a lei de formação de uma função conhecida as raízes? Se você lembrar bem, gente, você vai usar a forma fatorada. Ele fala que essa função é a função P de X, né? A função P de X, na sua forma fatorada, é dada por A, que multiplica X menos a primeira raiz, que multiplica X menos a segunda raiz. Muito bem. A primeira raiz eu já tenho. A primeira raiz seria onde o gráfico corta o eixo X. Tá aqui. A gente sabe que é zero. É a origem. A segunda raiz tá aqui, que seria a de Funafute, que a gente acabou de encontrar, que esse tamanho é 14, né? 14, zero. Então, a primeira raiz, pessoal, vale zero. A segunda raiz vale 14. Então, a função P, que depende da variável X, vai ser igual a A, que multiplica X menos zero, que dá X, que multiplica X menos 14. Até aqui, seria a lei de formação da função com sua forma fatorada. O que é difícil? Difícil vai se encontrar esse valor de A. E como é que eu faria pra encontrar esse valor de A? Eu preciso de algum outro ponto dessa função. E qual o ponto que eu vou correr? Atrás. Ou de Iarem, ou de Tarawa. Pra isso, o que eu vou fazer? Eu vou usar de novo o papo do eixo de simetria dessa função. Vamos lá. Como é que seria esse eixo de simetria, pessoal? Atenção. Esse tamanho, pelo eixo de simetria, é igual a esse tamanho. Os dois tamanhos que estão em laranja são iguais. O tamanho que eu tenho aqui, você já sabe que Iarem aqui, esse X dele vale 6, né? E a gente já sabe que Tarawa, esse X vale 8. Com isso, eu sei quanto é que vale esse tamanho aqui do meio. Esse tamanho aqui do meio vai ser de 6 até 8. Esse tamanho aqui no meio vale 2. Então, T vale 2. E aí, eu vou usar essa informação. O comprimento R mais S mais T, a soma desses três comprimentos, pessoal, é igual a 22. Então, o problema me falou que se eu pegar o comprimento R mais o comprimento S mais o comprimento T, isso vai dar 22. O comprimento T, eu sei que vale 2. E os comprimentos R e S são iguais. Então, eu posso falar que 2R mais 2 vale 22. Ou seja, esse 2Rs vale 20, esse R vale 10. Então, esse tamanho aqui vale 10. Eu quero saber se todo mundo entendeu que esse tamanho aqui vale 10. Pessoal, o R igual a 10. Verifica, por favor. Se você entendeu isso, é só fechar esse triângulo retângulo aqui. Esse triângulo retângulo que eu estou destacando aqui em laranja. Ter esse triângulo retângulo que está em laranja, um cateto vale 6. E a hipotenusa vale 10. Logo, o outro cateto só pode ser 8. que é o triângulo o quê, pessoal? 3, 4, 5 multiplicado por 2. Conclusão, quais são as coordenadas de Iaren? Ele andou pra frente 6 e ele subiu 8. Então, esse ponto aqui, que é o alfa, seria de coordenadas 6 e 8. Sabendo isso, eu mato a questão que a gente vai fazer em forma de buraco e resposta. Então, vai ficar A vezes buraco que multiplica por A com menos 14 igual. Usa esse ponto. O que esse ponto está me falando? Se eu colocar 6 no buraco, a resposta vale 8. Então, daqui você vai ter que 6A que multiplica aqui vai dar menos 8 e isso é igual a 8. Posso cortar esse cara com esse, então você vai ter que o A é igual a menos 1 sexto. Encontrei a lei de formação dessa função. Então, a função P que depende da varável X vai ser igual a A que é menos 1 sexto que multiplica X que multiplica X menos 14. E agora fica fácil, fácil de você responder o que o cara quer. Ele quer que no buraco da função você coloque 7 e descubra quanto vale o beta, né? Quem vai ser o beta vai ser igual a menos 1 sexto que multiplica 7 que multiplica 7 menos 14. 7 menos 14 esse resultado aqui é menos 7 menos 7 com esse menos fica mais vezes 7 dá 49 então esse beta é igual a 49 dividido por 6. Fazendo a calculadora 49 dividido por 6 isso vai dar 8,16 aproximadamente, né? O que torna é inferior a 10 pessoal o que torna esse item o item correto e é o último itemzinho da aula de hoje. Dorme-vos satisfeitos e encerro por aqui. e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti